Ah, eu estou equipado com uma parada? GMS, show, no DAT Ah, eu não tenho combo por enquanto Ah, eu gastei dinheiro craftando as coisas E você? O que é você? Lá, você? Os bichos saíram do nada, nós corremos até não aguentarmos mais O marido também morreu Não me enxerga o que é que todos os que a gente... Se eu conseguir fazer, eu vou atacar Eu sou Lindsey, a... Miliam Obrigado Miliam Eu sou o bichos de bichos de bichos Eu sou a bichos de bichos Beleza. A informação que eu recebi que eu recebi é esse lugar. Esse trabalho é a minha irmã. Quem é você? A gente está em um estado terrível. Eu vou precisar replantar tudo. Eu ainda não tenho que decidir. Miriam. Miriam. Se tem alguma coisa que eu possa plantar, eu lhe dou uma parte da colher. Você pode encontrar. Então... Com certeza. Entendi. Eu quero te dar mais sementes. Quem é essa mina? Quem é essa mina? Você não é como nós. Você é forte, eu vi lutando. Não é isso. Você também é humilde. Meu nome é Abigail. Eu sou Miriam. Miriam. Posso lhe pedir um favor? Eu quero dar um enterro a propriedade dos mortos. Se não será possível para alguns... E... E tá. No mínimo, eu gostaria de enterrar algumas lembranças de cada um deles. Uma valquíria como você, não tem dificuldade de encontrar essas coisas. Eu acredito que seja recompensado. E agora... A mulher está... ...limadíssima. Traga uma lembrança para a briga aí, o Túnica. Aí eu ganhei um arroz. A Túnica e o... Tá, então é essa parte do mapa aqui que tá... Eu tenho uma Túnica. Como é que eu defendi? Espera. Eu tinha defendido. Não. Não, não é para os de Jod. Tem que matar... Subir de nível. Tá, eu ainda não tenho pulo dobro. Eu tinha defendido. Quatro. Cinco. Agora eu falo com a... Com a moça lá, a pistola. Ah não, peraí. Segura nas pontas. Não, eu... Cadê a Túnica? Túnica? Aqui está. Vem arroz. Arroz. Ah tá, eu tenho que dar para... Eu tenho que dar para a freira... 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 Tem que dar para a freira... Para fazer um... Comida para mim... E eu aumento o meu... Uma coisa. Tem que dar para mim... Eu tenho que dar para a freira... Um, dois, três... E aí 17 de defesa acho que eu posso botar emboir efeitos no anel comum né cadê? comida não aqui eu tenho uma túnica aqui escol, poção não, ela, ah tá tá bom ela só faz a ela só me vende o o o item e aí prepara aí bolinho de arroz aumenta pv e conhecimento eu gastei pedra a lita a lita seria um sal 3 o 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